Aí galera, ó, mais uma pescaria, pescaria promete, hein, choveu, hoje tá, tá aquele tempo um pouco fechado ainda, mas possibilidade de dar um sol, então a gente vai atrás do peixe, vamos acreditar que vai sair um peixinho, tô aqui com a rapaziada, os amigos, ó, e vamos atrás, vamos atrás, vai ter peixe, vai ter peixe. Ei Luan, vamos lá naquele rio de Itanguá, né, cara, já tô marcando com o Luan aqui, o Mananida lá no rio de Itanguá, vamos falar com o Mazin, vamos fazer uma pescaria top lá, não vamos? Aí, com certeza, trazemos um bago africano, valeu galera, tamo junto, tamo junto, rapaz, riscou aqui na nossa frente, cara, pô, quase que a câmera cai, riscou aqui, ó, Tem peixe, hein, Cícero, tem peixe, hein Galera aí, aí, bonita, hein, aí, aí, aí pessoal, olha o peixe aí, bonita, hein, ó, asada bonita, é, se não vir na pedra fica ruim de pegar, né, Aldeia? Vai, não vai? Aí pessoal, ó, show, vamos acertar maior aí na frente, galera tá animada, galera tá animada, rapaz, ó, olha essa cara aqui, gente, olha aí pessoal, é, bonito demais, né, peixe lindo, peixe lindo, Cícero, saiu Luan, outra, ô Luan, vai devagarzinho, Luan, segura ela agora, Luan, vai devagarzinho, aí gente, Luan perdeu duas tainha, galera, Aí Luan, aí Luan, aí Luan, olha lá meu irmão, duas foram embora, mas uma ficou meu parceiro, pô, saí cara, ó Luan, é muita pedra, Luan, é muita pedra, aí Luan, filé vai rolar, ah, mas o filé vai rolar, show, parabéns meu irmão, vamos embora, tamo junto, parece que tem pessoal, Não, parece que tem, rapaz, olha ela aí galera, aí, 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 é, vai pro saco, Ih, tem uma bonita lá, tem uma bonita, ó, já veio uma rosa, Opa, 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 olha lá, ó, coisa linda, coisa linda, aí, 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 aí Luan, quer que você me diz Luan? Bonito demais, né, eita, pô, aí Betão brinca, aí Betão brinca, aí galera, tô com o meu amigo aqui, ó, vai mandar um abraço pro filho? Meus filhos, meus filhos, é, meus filhos, aí, o Betão aqui, é, dá um abraço aí todo pro Nordeste, todo mundo, pessoal bom, né, é, pessoal bom, vamos lá, Ih, tem Luan, agora tem Luan, agora tem Luan, 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 aqui, Luan, Luan, vem aqui se tá ligado, por favor, tá, aí, meu parceiro, rapaz, pra mim a câmera tava desligada, cara, ai, que maneiro, Aí, gente, ele, ah, chama o cardume, Cícero, achou, meu parceiro, aí, cara, aí, 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 pessoal, que show, que show, Oi, tá refletindo, tá ligado, tá, segura, por favor, meu amigo, isso, vou tirar, que show, aqui, Jordinho, cadê você, E aí, Jordinho, até a Tainha veio, galera, ó, que show, meu cheiro, é, Opa, 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 tá no raso, hein, tá no raso o peixe, hein, galera, Ih, galera, aí, galera, olha aí, olha aí, galera, olha aí, ó, o peixe tá no raso, hein, sair, não vou mais pro fundo hoje, não, hein, tô fora, ó, só raso, ó, vem, vem comigo, que a boca tá boa, Não, vamos pro raso, aqui, aí, pessoal, olha aí, ó, rapaz, ele é feira na Tainha, galera, valeu daí, parabéns, meu irmão, Tá dentro, hein, Ih, rapaz, aí, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, o que que vocês arrumaram aí com o Betão, ó, Olha essa rosa aqui, querendo fugir, aqui, crente que eu vou deixar, ih, ih, rapaz, fugiu não, porra, rosa mais bonita de todas que eu peguei hoje, Olha aí, pessoal, olha aí, pessoal, olha a alegria do pescador aí, ó, olha aí, olha a alegria do pescador, Eita, eita, Luan, vem, Luan, a boca tá boa, meu filho, a sua tarrafa, a sua tarrafa tá abençoada, A sua tarrafa tá lima, hein, você merece, vamos fazer de novo aquela, aquela, aquela imagem, aí, meu cheiro, só o bonito, ó, só o bonito, Olha aí, galera, olha aí, olha aí, olha o peixe aí, aqui é o Betão, hein, o professor da tarrafa lá no Paribá, hein, Nada, galera, a gente dá sorte, papai do céu abençoa, Ô, daí, tá aí, tá aí, o peixe tá aí, pessoal, finalizando mais um vídeo, show de bola, só alegria, peixe sem comentário, quantidade de peixe que tinha hoje, só por aqui vocês veem, ó, a gente entrou com um tempo já quase chuvoso, né, e agora já tá sol, Então, assim, o peixe, o metabolismo do peixe começa a funcionar, ele começa a nadar na lagoa pra todo lado, e aí o pescador, só alegria, faz a festa, aí, meu parceiro Luan, finalizando mais um vídeo, Obrigado por tudo, valeu, meu irmão, valeu pelo carinho, pela atenção, a próxima vai ser no Rio? Com certeza, lá em Itanguá, aí, próxima é no Rio, lá em Itanguá, aí, meu parceiro Cícero, obrigado por tudo, Eu que agradeço aí a oportunidade de participar dessa pescaria contigo, e estar filmando aí, mostrando pras pessoas aí o quanto é importante a gente estar aqui unido, e também levando o alimento pra casa, isso é muito bom. E preservar, né, a quantidade de peixe pequeno que a gente soltou, soltamos muita tilápia pequena, galera, foi show, foi show de bola, só agradecer. Se você não é inscrito no canal do amigo aqui, dá essa força, dá essa força aí pra eles, se inscreva, dê seu like, fazendo assim você vai nos ajudar a levar alegria pra nossos amigos, pra quem está assistindo, e também nos ajuda a preservar também a natureza aqui também. Olha aí pessoal, aí vamos mostrar pra eles, aí, olha aí. Ó, essa tainha aqui, galera, tem a irmã dela, tá? Essa aqui foi o nosso amigo que pegou, qual o seu nome? Melão. Melão? Galera, eu não quis falar o apelido, galera, mas ele mesmo falou o apelido no vídeo, Melão, Melão pegou uma tainha bonita, a gente tem uma tainha igual aquela ali, né, Melda? Tem, tem uma tainha, tem outra galera, não tem só, e aí, ó. Aí galera, muito bom, muito bom, só olha aí. Agradecer também o seu Antônio, muito obrigado por ter vindo. Muito bom, prazerzão ter pescado por você. Valeu pelo apoio. Por ser mais um amigo, tá? Tudo de bom e vamos lá, vamos dar uma força aí no canal. Aí pai, quero o senhor aqui, ó. Quero o senhor com o seu Antônio aqui na água, hein. O seu Antônio pescou desde sete horas da manhã com a gente, hein. Entramos eram as oito mais ou menos, mas tá aqui desde cedo e foi show de bola, hein. Seu Manel, vem pescar, seu Manel, larga a namorada, seu Manel! Sempre um prazer, meu amigo, tá junto aqui, ó, nessa pescaria. Valeu, valeu. Pô, você sem comentário, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho, apoio, atenção. Eu que agradeço. O carinho que vocês têm com a gente aí, então a gente só tem a agradecer. Galera, deixa o like no canal, dá essa moral pra gente. Tômo junto. Vou finalizar com... Com quem? Melão. Melão. Melão, não fala o apelido, Raul. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Tá, valeu pela moral. Aí, galera, eu fiquei feliz na hora que ele pegou a tainha. Ele foi, mergulhou dentro das pedras e tá atirando, tá atirando. E depois, ué, você mergulhou ali, ó. Eu vejo você fazendo isso toda hora, pô. Eu também. Aí, galera, que show. Muito obrigado, meu irmão. Valeu pelo carinho, apoio, atenção aí com a gente. Tá bom? Valeu mesmo, valeu. Tamo junto. Galera, a gente finaliza só... Só agradecer. Só. Papai do céu. Ele pode tudo e nos proporciona um momento desse. Tá com pessoas maravilhosas. Pessoas que gostam da gente. Que a gente chega aqui, consegue se distrair o tempo todo, brincar. Então, é. Só motivo de alegria. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Aí, galera. Valeu. Olha o tamanho desse Guayamum aqui. Parei aqui na estrada. Olha o tamanho desse Guayamum, pessoal. Olha. Olha o tamanho desse Guayamum. Olha o tamanho. Pessoal, peguei. Peguei. Guayamum. Guayamum tem que ter cuidado. Peguei, pessoal. Peguei. Peguei, pessoal. Pessoal, olha o tamanho desse Guayamum, pessoal. Olha o tamanho desse Guayamum. Meu Deus do céu. Olha o tamanho. Meu Jesus. Assim é um morro... Aí, pessoal. Parei o carro. Pessoal, liguei o alerta. O Guayamum passando desse mato aqui, ó. Saiu daqui. Indo pro lado de lá. Que coisa linda. Que coisa linda. Meu Deus. Só papai do céu mesmo. Pra abençoar. Que coisa linda. Ô, galera. É muito gratificante. Maricá é... É só alegria. Olha. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse Guayamum. Ah, meu Deus. Que lindo. Que lindo. Que lindo, galera. Que show. Que show. Galera, como a gente sabe. Tem uma lei federal que diz que é... Proibido, né? O consumo de Guayamum. Então a gente vai soltar. Ele vai pra vida. Só tô com ele aqui o tempo suficiente. Pra mostrar a vocês. E... Só alegria. Só o papai do céu ter me presenteado. Sempre eu falei. Quero pegar um Guayamum grande. Quero filmar uma capivara. E quero filmar um jacaré. Aqui em Maricá. O Guayamum e a capivara. O Guayamum já peguei. A capivara já filmei. Agora falta o jacaré. Vai acontecer. Vai acontecer. Tirar a foto aqui. Olha o tamanho desse Guayamum, pessoal. Olha o tamanho desse Guayamum. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aí, galera. Registra aí do Guayamum. Gente soltando. E lindo pra vida, ó. Só alegria, ó. Olha lá. Vai. Coisa linda demais. Olha lá. Lindo demais. Lindo demais. Foi, galera. Tamo junto, hein. Show de bola. Só alegria. Registro feito. Guayamum gigante. Ha, ha, ha. Era. 開好 fester. Meu, meu, meu. A CIDADE NO BRASIL